Nós vamos voltar à música de novo com o João Bom, no tema Sempre. Sempre que a saudade aperta, sempre que a angústia nos sufoca, sempre que a velha guitarra toca, melodias dos entes da altura. Sempre que o meu sorriso se torna sério, ou sempre que te descubro um mistério, vestes a tua mais bela atividade, oculta no teu já velho império. Sempre que me lembro de sonhar, ou sempre que te levo a algum lugar, sempre que nos voltamos a encontrar, em conversas que os anos queimaram. Quero ficar sempre do teu lado Contigo arriscar o que sou Quero ficar sempre do teu lado Contigo arriscar o que sou E o quê Amém. Sempre que o meu ego te possui, oh, sempre que te conto o que já fui, acordados, estendidos pela manhã, cansados, suados, sei lá. Quero ficar sempre do teu lado, contigo arriscar o que sou. Quero ficar sempre do teu lado, contigo arriscar o que sou. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Obrigada.